Todos os anos ela vem e volta no ano que vem Vem para plantar, enfeitar a floresta e toda a natureza entra em festa Passarinhos e eblinhas, joaninhas e florzinhas perfumadas As crianças nas escolas comemoram a sua chegada Primavera, primavera, é primavera Todos os anos ele vem e volta no ano que vem Vem e traz um sol bem quente, vem e aquece toda a gente Todo dia se ilumina, as crianças só pensam na piscina Nas praias um calor brutal e pode até cair um temporal Verão, verão, é verão Todos os anos ele vem e volta no ano que vem Vem arrefecer, vem acalmar, é a natureza que está a mudar Os parques mudam a sua cor para tons de vermelho e de dourado As folhas caem mas há um motivo que nascer é sempre bom Todos os anos ele vem e volta no ano que vem Vem de mansinho e sobra um ventinho É quase Natal, também traz temporal Tudo arrefece e vem a neve As plantas aproveitam para entrar em greve A ponta do nariz fica gelada É bom agasalhar a criançada Inverno, inverno É inverno Inverno, é inverno Inverno, é inverno